O leiro Vai, amor Canta, canta Bate um braço, bate um braço O meu vaso se quebrou Angustiado eu estou Nos pedaços hoje quero te entregar Para O leiro Será que podes me encontrar De vaso velho para um vaso novo Quero sentir o teu renovo A gata quer que você love não, Deus do céu Me tocar Mas de mim, senhor Um vaso de valor Eita, foda, hein Eu quero ser o meu casê Adorador Restaurar em mim o quebrantado coração Quero sentir o corpo Quero ser o meu casê Quero ser o meu casê Eu quero ser o verdadeiro Adorador Eu quero ser o meu casê Eu quero ser o meu casê Eu quero ser o meu casê